Oi, meus amores, tudo bem? Vamos aprender com as sílabas complexas e hoje temos a letra F e a letra R e a companhia das frutinhas. Preste bem atenção em tudo que você vai ver e ouvir. Vamos lá! Fr 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 Mais uma vez, leia comigo e atenção que agora a escrita está cursiva. FRA, FR mais, A, FRE, FR mais, E, FRE, FRI, FR mais, I, FRE, FRO, FR mais, O, FRE, FRU, S.R. mais U. F.R. F.R. um. S.R. mais A.O. F.R. um. Repita a família silábica da letra F e R em seu caderno. Leia sempre que possível e treine muito a sua escrita cursiva. Vamos agora falar sobre receita. Você gosta de salada de fruta? Sabe como se faz? Veja essa receita com bastante atenção. Para esse vídeo e leia. E observe o quanto é fácil de fazer uma receita de salada de frutas. Para esta receita foram usados uma pitaia, um kiwi, uma manga, cinco morangos e uma banana. Esta é a primeira parte do nosso texto, ou seja, da nossa receita, que são os ingredientes. Vamos ler agora juntos o modo de preparo. Primeira coisa a se fazer, descascar as frutas, a pitaia, o kiwi, a manga, a banana. Retire os cabinhos com as folhas dos morangos. 2. Corte as frutas em cubinhos ou fatias. 3. Junte as frutas em uma tigela grande e misture-as com cuidado. 4. Leve a tigela à geladeira por 30 minutos. 5. Retire a tigela da geladeira e sirva a salada de frutas em potes menores. Esta receita dura em média 15 minutos para fazer e rende até duas porções. Viu como é fácil? Aí na sua casa, com seu livro didático, repita a leitura. Para esta receita, usamos poucas frutas, como morango, banana, manga, pitaia, kiwi. Algumas frutas são bem docinhas, assim como o sabor da pitaia, que é uma fruta doce. Outras, já mais azedinhas, assim como o kiwi, que é uma fruta mais azeda. Porém, todas elas são todas muito nutritivas e gostosas. Observe o anúncio. O que ele diz? O anúncio diz que a alimentação é um assunto sério e que você precisa ficar atento a isso. O anúncio também nos indica que o nutricionista está sempre pronto para te ajudar, orientando você a fazer uma boa alimentação, rica em alimentos saudáveis. Quais são os alimentos saudáveis? Alimentos saudáveis são as frutas, vegetais, carnes brancas, grãos. Alimentos como cenoura, berinjela, batata doce, quiabo, peixes, sucos. As hortaliças, todos esses alimentos, produzam a você e ao seu corpo nutrientes que fazem com que ele cresça mais saudável possível. No anúncio, também está dizendo a você que dia 31 de março é o dia da saúde e da nutrição. Você já viu algum anúncio como este? Aonde você viu? Pense e responda aí em seu livro didático ou em algum cantinho em seu caderno. Vamos aprender agora mais uma receita e esta você vai aprender como fazer um bolo. Para isso, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Preste bem atenção na leitura da primeira parte do nosso texto. Porém, antes de começarmos a leitura do nosso texto, a leitura da nossa receita, pare esse vídeo e passe a receita para o seu caderno. Atenção para os espacinhos entre as palavras e os sinais de pontuação. Vamos ler juntos então. Ingredientes. Seis bananas maduras, uma xícara de óleo, três ovos, duas xícaras de açúcar, duas xícaras de farinha de rosca, uma colher de fermento em pó. Segunda parte da nossa receita. Modo de fazer. Bater tudo, assar em uma forma untada em um forno pré-aquecido. Após assado, polvilhar com açúcar e canela. Hummm... Acredito que essa receita seja realmente muito deliciosa, além de saudável. Agora é com você aí da sua casa. Beijos e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!